Puxa, menino! Meu paredão, desce o tom dele na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Like me trampa A Sofia vai A Valesca vai Entra na SW E vai descendo vai Devagarinho vai É no bagulho de trás, bora pv E a Sofia vai A Valesca vai Entra na SW A Valesca vai Aron 22, a dominha vem do local O som do meu paredão, desce o tom dele na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia E a Valesca, eu vou chegar causando Na Espinapa A Sofia vai A Valesca vai Entra na SW E vai descendo vai Devagarinho vai É no bagulho de trás que ela vai sentar A Sofia vai A Valesca vai Entra na SW E a Valesca vai A Valesca vai Pedido Se prepara a roda, só presta atenção Cê aguenta Cê aguenta Cê fica Descer que caca no chão Vai descendo Vai descendo E descendo vai E descendo vai Gostou de vinho Olha, te pego de jeito Se eu comer Saindo razão contigo É taca, taca, taca E descendo vai Gostou de vinho O vai maluca Vem da louca Como Vai maluca Vem da louca Tô brincando Como Bloco set Vem da louca Tô brincando Como Como Gostou de jeito Like Me É taca Ou vai maluca Vem da louca Tô brincando Com Gumbum Com Gumbum Ou vai maluca Vem da louca Tô James Silva Tão Jum Landim da mídia Se prepara Vou dançar Presta atenção Cê aguenta Cê fica Descer Fica Até o chão Lá é de cima E dessa mão Deixou de vinho Olha, te pego de jeito Se eu comer Saindo razão contigo É taca, taca, taca E desce Vai, vai, vai Vai, vai Cê vai e aguenta Agora isso adora Não vou mais parar Cê vai e aguenta Não vou mais parar Oh vai maluca Eita louca Tô brincando Com Gumbum Gumbum Oh vai maluca Eita louca Tô brincando Com Gumbum Oh vai maluca Eita louca Tô brincando Com Gumbum Isso é forró DG Só pra lembrar Galera Que amanhã A gente vai lá Odeou o pub O meu parceiro Neguinho da Giga Odeou o pub De feito Grabo Menos Clube É Joga Joga Menos Conjunto Eita menino Bora Tchess Piranha Essa pedra Então 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 Pode trazer Ela Que o DJ Dá um trato Polo Pelo E bota Nela Só consegue As moças De família Certa Que não é Da nova Vela É só pegar Minha Pra dançar Que suar Boa Dançado Onde Boa Nesta Dica Nós Pega Botar Na Dica E Nós Pega Botar Na Dica Dica Só Pra Nau Pega E Nós Pega Botar Na Dica 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 Sola Na Dica Vai Dica 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 Voltar na chica do pessoal Na banquela e nos pega Voltar na chica do pessoal E nos pega Voltar na chica do pessoal Por um lion Lion, Lion E aqui, o sacanete Tudo ao vivo, tudo nosso Um homem nas camas Disse tudo o que eu queria Depois de algum minuto Foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Eu representei Eu pedi noita para você Sentando de um homem E sentando com carinho Só na malicinha Calma, mozan, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malicinha Calma, mozan, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho De vez, pedi pra eu relaxar Eu relaxei, gostei, relaxajou De vez, pedindo relaxar, eu relaxei Só na malicinha, calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Logo sete minutos, vamos juntos Lion, futsal, adiando o burro, vem junto meu parceiro O homem da cama disse tudo que eu sentia Depois de algum minuto, foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Eu representei, pedindo pra parar você sentando de uma vez Preparou o like? Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Senta, senta, senta Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Eu relaxei e gostei Ela sentou De vez, pedindo relaxar, eu relaxei e gostei Ela sentou De vez, pedindo relaxar, eu relaxei e gostei Ela sentou De vez, pedindo relaxar, eu relaxei e gostei E sentando com carinho, só na malicinha Sentando com carinho Meu parceiro Buda, tamo junto Salão RR Salão RR Salão RR O que cê acha da gente dividir o endereço? Já tem duas pão melhor, já é um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós ditar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, não chega perto da inox O colchão vai ser fechão, depois eu tô pra cama box Juntam suas coisas, vem pra cá, pra comigo A suíte da porta é muito aberto Vem pra lua de mim, passa lindoso e a viagem Se tem arroz e fechão, miséria porque é bobagem Amor igual a nós, não tem dinheiro Roubar a cor, vira missão, vi tentar a prestidagem Vem pra lua de mim, passa lindoso e a viagem Se tem arroz e fechão, miséria porque é bobagem Amor igual a nós, não tem dinheiro de bar, vira missão Olha a TV E se a cor roda, vem já Agora muda, estamos juntos O que cê acha da gente dividir o endereço? Já tem duas pão melhor, já é um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós ditar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, não chega perto da inox O chão vai ser no chão, depois eu compro a cama bosta Junto as suas coisas, eu venho pra cá morar comigo É fácil, eu diria a boca, eu não tenho amor no mundo O barraco vira mansão, fica na felicidade E pra lua de mim, passa lindoso e a viagem Se tem arroz e fechão Amor igual a nós, não tem dinheiro de bar, vira missão E pra lua de mim, passa lindoso e a viagem Se tem arroz e fechão, miserável porque é bobagem Amor igual a nós, não tem dinheiro de bar, vira missão E pra lua de mim, passa lindoso e a viagem Dá pra lindoso e a viagem Nós já estamos misturando a feira Dividindo o mesmo edredom E do seu guarda-roupa tem minha gaveta Já tem maquiagem rematona Adoro quando corres para me assustar Eu sou teu herói, matador de barata Depois de tudo a gente dá risada Se você já tem uma copia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bondinho, café, proação E umas cópias da gente correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero acordar, vejo-te Até ficar bem velhinho, brincar de crochê Até o final, eu e você Já estamos misturando a feira Dividindo o mesmo edifício E do seu guarda-roupa tem minha gaveta E do seu guarda-roupa tem maquiagem rematona Adoro quando corres para me assustar Eu sou teu herói, matador de barata E depois toda a gente dá risada E você já tem uma copia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bondinho, café, proação E umas cópias da gente correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero acordar, vejo-te Até ficar bem velhinho, até ficar bem velhinho Até ficar bem velhinho, brincar de crochê Até o final, eu e você Já estamos misturando a feira Dividindo o mesmo edifício Até ficar bem velhinho, pegar em crochê Até eu ficar, eu e você Não guarde seu abraço pra você, divide comigo Me beija que eu te vejo e vamos juntos correr esse rico slow Vou me acordar com sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organizar o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida que eu te entrego a alegria de bandeja em suas mãos Vai dar frio na barriga, vai soar as mãos e a gente vai ficando O mundo vai se apegando, o amor vai crescendo, indo lá no coração Vou deixar o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga, vai soar as mãos e a gente vai ficando O mundo vai se apegando, o amor vai crescendo, indo lá no coração Bota um beijinho, coração, hein? Bora lá aqui! Não guarde seu abraço pra você, divide comigo Me beija que eu te vejo e vamos juntos correr esse risco Vou me acordar com sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organizar o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida que eu te entrego a alegria de bandeja em suas mãos Vou deixar o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga, vai soar as mãos e a gente vai ficando O mundo vai se apegando, o amor vai crescendo, indo lá no coração Vou deixar o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga, vai soar as mãos e a gente vai ficando O mundo vai se apegando, o amor vai crescendo, indo lá no coração Não guarda o seu abraço pra você, divide comigo Vou me beijar, que eu te vejo e vamos juntos correr esse risco Vou me cozer com sorriso de manhã, deixa a cama balançada e organizar Vou me deixar fazer parte da sua vida, que eu tenho que agarrar alegria de uma beija em suas mãos Vou deixar o abraço apertar, vai dar fio na barriga, vai se largar as mãos A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no próximo ar Deixa o abraço E o menino tá estourado, hein? Bora lá nem da mídia Bora, Diego e Silva, sete Estourou Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento Eu sei que você poderia ter escolhido alguém que me buscou ficar E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Ainda não me chame de meu rio Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é uma difícil Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é uma difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém que me buscou ficar E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Mas eu preciso que você Ainda não me chame de meu rio Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é uma difícil de esquecer Ainda não me chame de meu rio Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de meu rio Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é uma difícil Ainda não me chame de meu rio Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é uma difícil de esquecer E começou o novo duelo O Vitinho que tá mandando E começou o novo duelo Diz que tá mandando Morena jogando Loirinha jogando E parabéns novinha Tu ganhou Morena jogando Loirinha Alem Pra mim você é o número um Pra mim você é o número um Ainda não me chame de bebê E começou o novo duelo O Vitinho que tá mandando E começou o novo duelo O Chesco que tá mandando Morena jogando Loirinha jogando Parabéns novinha Para mim e você é o número um Pra mim e você, a número um chegou Eu morava no interior, era um cara pobre, discurso, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado, mas tudo que eu tinha é a relação Cansando de sofrer e de ser humilhado, comprei um paredão, soltado E o pobre, coitado, de do interior, agora ganhou a fã, raparigueiro e pegador E arregaço o som, e bota ele pro barato, truco meu gol quadrado, a calvinha rã E arregaço o som, e não tem preocupação, com o meu gol quadrado, eu levo o meu barco E arregaço o som, a calvinha rã E arregaço o som, e não tem preocupação, com o meu gol quadrado, eu levo o meu paredão Eu morava no interior, era um cara pobre, discurso, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado, e tudo que eu tinha era só um gol E do interior, e do interior, e do interior, agora ganhou a fã, raparigueiro e pegador E arregaço o som, e bota ele pro barato, e arregaço o som, e bota ele pra falar A academia mais a viva, show, unir Quando ela funcionou, como julgou unir Puxa, chefe Vai Hoje vai ter um ponto de paredão E as novinhas vão descendo até o chão E bota pra adorar Hoje na noite é o pepado Convidei a Bruninha e a Milena Vambora todo mundo, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Vambora todo mundo, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Eu sou advogado Na decidi, eu não vai ficar Na decidi, ela vai ficando Na decidi, ela vai ficando Na decidi, ela vai ficando Sem parar Hoje na sexta, na noite é open bar Hoje vai ter um ponto de paredão E as novinhas vão descendo até o chão Prepara o médio e bota pra adorar Hoje na festa, na bloco, espete folia Convidei a Bruninha e a Milena Vambora todo mundo, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Eu sou advogado Caso Gomes embaçar Na decidi, ela vai ficando Oi, quica, 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 sem parar Na decidi, ela vai ficando Oi, quica, 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 quica Na decidi, ela vai ficando Oi, quica, mulher Quica sem parar E se acorrala do jeito Landinamita, tamo junto É quica, seca, lindo Jayden Silva 7 Meu parceiro Buda, tamo junto Descorta raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas Resultado é mais amor e menos roupa Vem, traz o fim Isso é forró a noite Like na tranca Não quer brigar Essa gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Você sabe que na hora Você destraga as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escapa raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Escapa raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas Resultado é mais amor e menos roupa Vai menino Essa é a banda esparida Eu sou roda e genio O alto, sete, lixo, juro Padre, no buro Lá, eu, futsal Aqui, biju, também Salão, R, juro Pra que brigar Essa gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Que cê sabe que na hora tá Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem Você sabe que na vida conta Resultado é mais amor e menos outra Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Você sabe que na vida conta Resultado é mais amor e menos outra Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Que o melhor que a gente faz é se amar Valeu meu parceiro James Se você é todo junto Na vida mídia Você Eu vou Amanhã não deu pub E o de frente o traque do estudo Pelo seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que convém da luz não é eu e você Conta pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com ele Pelo que tá com o carinho e não dá atenção Bota aqui e vem deitar aqui no meu colchão Ele vem o que? Tu vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha aluninha Apaga o passo ela na sua orecinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor E eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha aluninha Agora você adora Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor E eu vou contar pra ele Diferente não Ele vai ou não vai, Chesco? Não vai não Ele não vai não Esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que convém da luz não é eu e você E conta pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com ele Ele vai ou não vai com carinho e não dá atenção Deixa ele vindo e tá aqui no meu colchão E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor E eu vou contar pra ele E você se amarra na minha aluninha E quando eu passo ela na sua orelhinha E se arrepia todinha A gente faz amor E se a forró do EG Lucas tá no graça do prato Na minha vida, minha gente, sua Você tá no chute, viu? Então Vai, vai Uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Mas tu tá tão, tão linda Que esse rabirão vai no chão Vai, vai que esse budão Vai rabir tão, tão, tão Vai crescer, não vai rabir tão, tão Vai crescer, mudando Agora, Jéssico É que você tá no chão Vamos juntos Uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Foi tu tacão Tá unida Com esse rabirão Vai, vai Pra te ver dançar pelada Vai que esse budão Vai rabir tão, tão Vai rabir tão, tão Vai pê-se budão Vai rabir tão, tão, tão Vai rabir tão, tão Vai pê-se budão Vai pra te ver dançar pelada Vai que esse budão A CIDADE NO BRASIL Meu parceiro Chico, Samplei Fui como carro rebaixado, gostando porta-malas, o VG chorado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela se encontrou nita, a gente foi cair na barra Dois garrafas de mim, eu fico mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Tá roxeta, tô me vendo Pode crer, você merece um tempo Tá roxeta, bloxa, coliga Pode crer, você merece um tempo O coração que é vagabundo Com meu carro rebaixado O sol não porta-malas, o VG Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela se encontrou nita, a gente foi cair na barra Dois garrafas de mim, eu fico mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro É um sol Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer, você merece um tempo E tá roxeta Tô nem vendo Um coração que é vagabundo Vagabundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Eita menino A menina tá no jogo GMC 17 Equipe JV Logo sete por aí Pedrisa é só seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão Não puder assim Me levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca Não puder Beija E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de um ar E me encontrar que se apaixonou por alguém É nesse dia Agora a TV Tamo junto Eu não quero que aconteça Então sua amizade Pode esquecer, viu? Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito Lentando Difere de não estranho Só estranho Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito Lentando Lentando Isso é forró Lentando Beijar que muda Padre Padre Eu sou seu amigo E não sei nada Primeiro eu sei Nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor Que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão Não puder Te levar pra casa Ficar tão perto É que tu seca limpo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore É nesse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Não pate esqueça Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Vai 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 É pra bater no paredão Vai E te peça Sabe aquela mina Cachurra Piranha Sapeca Então 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 Pode trazer ela E que o ventinho Dá um trator Põe no pininho Bota nela Então cancela A moça de família Certe que não meta Na favela É só pegar mina Perverse Que eu sou A E adestador de cadela E que eu sou A E adestador de cadela Nós pega Bota na tcheca E vai E nós pega Bota na tcheca E solta na banquela Nós pega Bota na tcheca E solta E nós pega E que eu sou A E adestador de cadela É que eu sou E adesta E nós pega Bota na tcheca E nós pega Bota na tcheca E solta na banquela Sabe aquela mina, cachorra, piranha, sapé Então, então, então pode trazer ela Dá um trato, põe no pininho, bota nela Então, cacela, a moça de família Sete 15 metros na pavela Só pega a mina perversa que eu sou E adestado de cadela Nós pega E nós pega, bota na tcheca E solta, vai E nós pega, bota na tcheca E solta, vai E nós pega, bota na pão do VG, menino Para esse aqui da vela, tamo junto E que eu sou E nós pega, bota na tcheca E solta, vai E nós pega, bota na pão do VG, menino Daqui a pouco tem balada, bota com o VG É pra estourar E vai E vai Para o lado da mídia Para o J.M. Silva, sete Bota, sete, bolinha E estourou Vai E solta, vai E nós pega, bota na tcheca E solta, vai E nós pega, bota na tcheca E zati, eu tô E nós pega, bota na tcheca E solta, vai E pega, bota na tcheca E solta, vai E nós pega, bota na tcheca E solta, vai E nós pega, bota na tcheca Bora, diga, meu personal Cabé, passei, menino Vai Vem, dá, sabe Eu tremo e tudo é show Vai Solta a batida, menino Vai E vai E vai E te peço E sabado Com as amigas Na praia de Jacumã Chama as prima Colega Também chamada E hoje vai rolar Eu tô embrasadão E na beira da praia Liguei o paredão Aumentei o volume Botei um batidão E só pra dar um clima As meninas Ela bota a mão Bota a mão E no joelho Ele vai Ela bota a mão Bota a mão Ela bota a mão E no joelho Vai no chão Ela bota a mão Bota a mão Vai, vai, tome, tome Um sábado com as amigas na praia de Jaco Nós chamamos as primas, as colegas Que hoje vai rolar, eu tô em Brasadão E na beira da praia, eu tenho batidão E pra deixar no clima as meninas Ela bota a mão, bota a mão Do joelho e vai no chão, ela bota a mão Ela bota a mão, bota a mão Do joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Do joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Do joelho e vai no chão Vai lá O que eu te ensinei, like Vai, viva Valeu, galera, obrigado por ter ouvido Pode ver, gente, vai ficando por aqui Valeu, galera, bom demais Agora eu vou ficar com o balada.com, meninos